Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de quantidade de ordens. Muitos de vocês me perguntam assim, Marcelão, quantas ordens eu vou abrir por dia? Marcelão, eu consigo abrir 50 ordens por dia? Ué, consegue, dá pra fazer o que você quiser. Depende do que você tá operando, meu filho. Tá, já deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamo que vamo. O importante é você entender o tipo de operação que você tá fazendo. Se você é um cara que opera M1, por exemplo, você realmente vai se preocupar ali com quantas operações que você faz no dia. Aí a gestão mais saudável pra você é assim, entender o movimento do início do dia, como eu falei no último vídeo, entender o movimento de início da semana. Entender o padrão de movimento do início do dia e já tentar bater a sua meta do dia ali, já nos primeiros trades. Perfeito? Primeiro ou segundo trade ali no máximo. Não tentar dividir muito isso. Cabe a você medir se você quer entrar novamente ou não. Aí volta naquilo que eu falei no vídeo anterior. Você simplesmente pode seguir uma rotina em 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de abrir uma ordem, bater sua meta do dia e parar. Falando especificamente pra Forex agora, como é que eu abro ordens no Forex? Como é que, quantas ordens eu posso abrir na semana no Forex? O Forex também é possível operar M1, tá? Totalmente possível. Mas hoje nesse vídeo eu vou falar aqui de uma gestão de gráfico M15, que é o que eu faço. Que é o que eu acho que é o mais lucrativo, o mais tranquilo, o mais gostoso. O M15 é lindo. Então eu vou falar da gestão de M15. Na gestão de M15, como eu falei no vídeo anterior, a semana tem o início, o meio e o fim. Beleza? A gente tem que pensar num trade de cada vez. E não quantos trades eu vou abrir no dia, porque aí o jogo mudou. É gráfico M15. No gráfico M15, 99,9% das suas operações vai fechar no mesmo dia. Vai ser day trade, fica tranquilo. Aí o que você faz? Day trade? Eu faço day trade com força da natureza. Porque eu não me preocupo se eu vou fazer day trade. Eu abro a ordem. 99,9% das minhas operações, estatísticas históricas. 99,9% fecham em menos de 24 horas. O que é isso? A natureza me forçou a ser day trade. Então eu sou day trader, tá ligado? Eu sou day trader porque a natureza que forçou. Não que eu queira ser day trader. Mas 99,9% das minhas operações fecham no mesmo dia. E eu não me preocupo com isso. Eu só me preocupo com a ordem. Perfeito? Então o mercado abre no domingo no Forex. O primeiro dia, né? Que é o primeiro dia do início. Dividindo a minha semana em três. Início, meio e fim. É domingo. 20 horas na abertura até 3 e meia da manhã. Vamos supor que pintou uma ordem ali no padrãozinho e tal. Pintou uma ordemzinha. Eu executo e eu ganhei uma ordem de bônus. Ganhei. Três e meia da manhã até meia de meia mais e meia no outro horário de pico que eu me aceito operar. Pintou uma ordem ali e eu posso entrar. Se eu bati meta da semana nessa aqui, eu ainda tenho mão aqui pra ir nas outras e tal. E continua. Abro uma ordem ali. Fechei aquela ordem? Geralmente eu não busco abrir outra. Toma muito cuidado ali. Você já pegou o mercado rompendo um fundo importante numa região. E aí ele tá chegando num fundo Y. Você erra muito nisso aí. Porque você perdeu a entrada lá de cima e tá entrando lá de baixo aqui. Onde ele pode testar um fundo e voltar. Ou um topo e voltar. Entende? Então, geralmente se eu abrir uma ali já de domingo pra segunda. Entre 20 e 3 e meia da manhã ali. Eu tenho uma de bônus. 3 e meia da manhã até meia de meia. Se eu abrir uma ali, eu já ganhei outra ordem. Já peguei outra ordemzinha. Não tenho por que abrir outra no mesmo dia. No Forex eu não tenho por que. A outra ordem que você abrir ali, ela é muito arriscada. E caso queira fazer, vai lá no gráfico em mim. Uma pera takes mais curts. Faz tirinhos curtos lá pra sair curto e já era. Não tem por que eu abrir outra. Aí eu já ganhei outra ordem. Terça. Meio. Então eu tenho terça e quarta agora. Terça-feira, padrão de entrada. Eu vou identificar o padrão. Tá acontecendo aquele padrão que eu esperei. Mercado chegou ali numa máxima. Voltou o preço de abertura. Tá vindo pra baixo de preço de abertura. Pau, couro no gato. Ok. Ordem de terça aberta. Finalizei essa ordem, resolvi o problema dessa ordem. Não tenho por que abrir outra. Quarta-feira, a mesma coisa. Padrãozinho. Já tá pra baixo, perdi a abertura. Dois níveis abaixo. Sei lá. Tá batendo num terceiro ciclo e pullback retornando. Ou testou terceiro ciclo, voltou no ciclo anterior, fez pullback e voltou. Ou continua quebrando. Retornando na pré de abertura. Eu tenho uma outra ordem ali que eu possa possivelmente entrar. Quando eu entro nessas ordens. Tipo domingo, segunda, terça, quarta. Eu coloco um take que tenha possibilidade do mercado fechar no mesmo dia. Então eu vou medir meu take ali. Eu vou olhar o meu take, por exemplo, numa linha de Equador ali. Ah, vou botar o take lá na linha de Equador. Take de dois níveis já é matematicamente calculado. Se você colocar um take de dois níveis, você teoricamente já vai fechar essa ordem no mesmo dia. O mercado tem que estar uma murrinha pra não ir no take de dois níveis. Se você for stop, fica tranquilo. Vai no take ou vai no stop. Em meio de 24 horas vai. Mas vamos supor que eu vou colocar um take mais abusado ali numa determinada linha de Equador. É esse take que tem que ser cabível a fechar em meio de 24 horas. Então se eu olhar e falar. Pô, o mercado não vai levar mais de 24 horas pra chegar na linha X. Não coloco o take lá, tá? Então sempre a dica é na próxima linha de Equador. Ou um pouco mais distante se ela estiver muito perto. Então teoricamente com qualidade. Se você quer fazer uma gestão, você tem que cuidar com uma ordem de cada vez. e muito atento nos determinados padrões pra cada tipo de ordem. Isso vai melhorar a sua operacional. É que vocês entram muito cego pro grafo. Vocês colocam tudo, todo mundo falando merda. Você tem cara que compra e vende porque tá no WhatsApp, tem gente falando pra comprar e vender. Vai duvidar o quê? Tem que fazer, entendeu? Agora, se você entende a rotina como um todo. Você consegue identificar os padrões certos. Pro dia certo, pro tiro certo que você quer dar. Você vai melhorar pra c***. Você tá entrando com qualificação em cada trade, entendeu? E é isso que é importante. Então domingo pra segunda eu tenho a abertura ali, eu tenho um trade. Por exemplo, no Forex. Não vai rolar isso toda semana, tá? Às vezes domingo pra segunda é tirista. Geralmente o padrão normal é que você tem tirista. Esse primeiro horário ali. Aí você tem terça e quarta, mais uma ordem. Você tem ali quarta e quarta. Vamos supor, domingo pra segunda você tem uma ordem. Terça, você tem uma de novo lá antes das três e meia. Você tem toda a ordem que ia acontecer antes das três e meia. E fechar, tipo, três e meia da manhã. Tipo, você abre uma ordem nove horas da noite, dez, onze horas da noite. Falando de OSD, basicamente eu adoro a GBPOSD. Você abriu essa ordem ali dez, onze horas da noite. E aí você fechou ela antes de três e meia, quatro horas da manhã. Você ganhou bônus. Você ganhou bônus. Você tem direito a mais uma ordem no dia. Se não acontecer, você vai bater a do dia. Cara, entendi. Eu podia cobrar muito caro pra dizer. Porque isso não tá no livro, meu irmão. Você sabe como é que eu descobri isso? Gastando milhões e milhões e milhões em stop, irmão. Você perguntou, mas eu não, quando eu tomo stop? Eu já tomei milhões de stop, irmão. Milhões. Eu nem conto mais, não. Porque eu não me preocupo em recuperar. Eu tô preocupado com a minha gestão do ano. Se eu preocupar com o stop eu tomei, foi assim que eu aprendi isso. Então eu tive que criar estratégias pra quê? Pra eu ter consistência. Pra eu ter a repetição e isso me dá o resultado. Entende? Então toda ordem que acontecer antes das três e meia do dia, é bônus. Você cabe mais uma naquele dia. Então se não acontecer, você só bate a do dia. Então teoricamente nós seríamos domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Pra ordens buscando ali. Quinta-feira, regra, take de dois níveis. Quinta-feira, take de dois níveis. Segunda, terça e quarta, você pode fazer trades mais abusados. Buscando uma linha do Equador. Também não dá pra buscar lá na casa do c******. Tem que buscar certo, né? Terça, quarta, segunda, domingo, segunda, terça e quarta, cabe aí esse estilo. Quinta, take de dois níveis. Take de um nível, tá ótimo, de bom tamanho. Na gestão, você já tem que estar com a meta batida lá na terça, quarta-feira no máximo. Se você não chegar com a meta batida terça, quarta, você tem que olhar pra trás e entender. Por exemplo, você viu o mercado em tendência. Tendência longa. Já domingo, segunda, terça, quarta, tendência bonita. O que você fez na sua vida que você não pegou os movimentos? Essa pergunta tem que ser respondida. Por exemplo, se eu tenho uma galera operando pra mim, você vai ao contrato lá cinco pessoas operando pra mim. É básico. Eu vou falar pra eles, eu quero que você compre aqui e faz isso. Do jeito certo. Não tem nem que inventar moda, só faz o que eu tô pedindo. A gente tem que entender o porquê que não fez, o que eu tava pedindo. Sutei que é lá, o stop tá aqui, o subciclo tá lá. É assim que treina, entendeu? É assim que treina. Então eu tenho que ter resposta do porquê que eu não fiz. Ah, eu saí? Dispersão, amadorismo. Ah, eu fui tomar uma cervejinha? Amadorismo. Ah, fiquei conversando com o meu amigo no WhatsApp? Amadorismo. Ah, mulher, família, beleza, tá ali. Mas também se encheu o saco demais, é amadorismo. Entendeu? Tá ali, mas também tem que ter limite. Conversa com amigo, futebol, Instagram, tá dispersando? Amadorismo. Ah, Marcelão, mas eu trabalho fora, eu tenho que conciliar. Beleza, você tem que se forçar o dobro. Porque é covardia, o meu jogo aconteceu. Porque eu tenho toda uma estrutura de vida me favorecendo pra ficar 24 horas ali, pra nem ficar preocupado com quanto eu pago de ar, quanto eu pago de ar, não sei, nem com quanto eu tenho pra pagar, não sei. Quanto de quanto eu tenho pra pagar, não sei. Então a diferença é grande, você vai ter que se dobrar um pouco mais, vai ter que se forçar um pouco mais. Mas tem como, entendeu? A sua atenção vai ter que ser um pouco maior. Só isso. Você vai estar lá no trabalho, olhando o celular. Também não é muito difícil não, hein? Também não é difícil não, hein, barra. Você sabe o preço de compra, preço de venda, você sabe o install take, você sabe o preço de subciclo pra travar no zero a zero, você sabe o preço de stop. Meu amigo, tá de sacanagem, né? É 10 de atenção, Ritalina e Vevance. Porque é fácil, tem dificuldade, anota no bloco de nota. Aí você vai pegando o celular, você já sabe o que vai fazer nessas regiões. Acabou. Entendeu? Não é tão difícil também não, sacou? Então, essa gestão é importante. Então assim, se a gente for ver na média, você se preocupa com uma ordem de cada vez. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, cinco ordens que você tem ali. Mas não se preocupa em abrir cinco ordens na semana. Se preocupa em abrir duas, três. Aí você vai criando o hábito de ficar de fora, chupando o dedo mesmo, olhando o negócio aí, chupando de fora. Você fala, tá beleza, não precisa pegar tudo. Começa aos poucos. Primeiro, abre uma ordem e para, duas, bate take e para, assim, bate a média da semana e para. Depois você vai colocando outras, entendeu? Porque senão você vai ganhar no começo da semana e devolver no final. E você ganha no começo e devolve no final, porque você não tem gerenciamento, você não tem gestão. Não é gestão só de risco, é gestão de comportamento, entendeu? Tem que ser um atleta ali no que você está fazendo. Então não tem jeito. Agora, se você ganhar bônus, aí você tem uma ordem a mais além dessas cinco. A semana deu bônus... Quantos dias na semana desses cinco deu bônus? Sexta-feira, operação em M1, caso você não consiga ficar longe aí do vício. Não tem que ficar longe do vício, não pode levar como vício, entendeu? Porque não pode ser vício. Mas... Porque quando virar vício você vai perder. Mas, assim, porque você vai abrir ordem desnecessária, entendeu? Então, sexta-feira, é dia de gráfico M1 ali brincando, um tirinho, dois tirinhos ali, acabou também. Não tem muita moda pra inventar. Não dá pra inventar muita moda de sexta-feira. Fazendo a gestão dessa forma, é quase impossível e óbvio. Aliado a uma estratégia, aliado a estratégia, comprar, vender, padrão, tudo certinho, é impossível você não ser consistente, não terminar um ano positivo, um mês positivo, entendeu? É quase impossível. O que faz você terminar meses negativo ou o ano negativo, é simplesmente não implementar o bom hábito, a boa rotina, os padrões, junto, a sua repetição cada semana. Então, toda semana você vai repetir a minha coisa. Sexta-feira o jogo finaliza, a gente descansa um pouquinho, domingo... É, é, você vê. Sexta-feira, quando o jogo finaliza, eu começo, meu corpo tem um estado de tristeza. Isso é incrível. Na sexta-feira, o meu corpo tem um estado de tristeza. Ai, fico triste. Porque a dopamina já baixa, entendeu? A adrenalina já baixa lá pra baixo. Eu tô acostumado, domingo, segunda, terça, quarta, a ficar ali já, sempre na fissura de dar um tirão, entendeu? De dar mais um tiro e tal. Aqui, subsito, entendeu? É gostoso. Ai, o mercado vai abrindo no domingo, vai dando seis, vai dando sete, eu começo a virar ninja, eu começo a já ficar animadão, boto música, e já fico ali ansioso, esperando, já entro no Família de Clube e desenho tudo com a galera. E já tô na minha vida de novo, entendeu? Meu corpo já acostumou com isso. Isso é o meu corpo já. Já tá, já faz parte de mim. Então, não tem jeito. Se você tá disposto a entrar pro mercado, eu acho que você tem que trazer isso pra você também. Perfeito? Antes de acabar esse vídeo, me diz uma coisa. Você já se inscreveu no Mapa do Ano? O Mapa do Ano é um evento inédito onde eu vou te ensinar duas coisas. A nova forma de operar a FIMATE. Essa nova maneira que eu desenvolvi nos últimos meses e que está gerando entradas absurdas e são muito lucrativas. E, além disso, eu vou te explicar como prever os melhores pontos de negociação pro ano todo. Ou seja, mapear o Forrest e te ensinar a construir um guia pra 2024. Então, se inscreve agora pra você não perder esse rolão porque o link tá aqui na descrição. E é isso aí. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo e vamos que vamos. Tchau! 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 Tchau!